Guerreiros, olha o que nós temos aqui, S10 Flex Motor Ecotec, show de bola, não é mesmo? E faz o seguinte, olha o apresentador aqui, chega aí apresentador, vamos fazer o seguinte, eu tenho um outro vídeo também de S10 Ecotec Flex, só que branca, e aí o vídeo eu gravei o começo e só o final eu gravei o meio do serviço. Vamos juntar os dois e fazer um vídeo top de S10 Flex? Então vamos, vamos acompanhar esse duplo impacto, mas com caminhonetes gravadas em dias diferentes, para fazer um vídeo nível Top Gun, nível Águia, e aí você acompanha esse nível, esse vídeo duplo impacto após a vinheta. A vinheta do Top Gun e Hilux. Fala para o pessoal, Camonete. Camonete. Yeah, como é que você faz? Yes. Qual que é o que você gosta? Pão com o quê? Pão com manoese e Nutella. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. O Fredegg tomou um susto. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Não sei se deu para escutar o ui dele ali, um ui meio. Aí o que acontece, moçada? Olha lá. Moçada, guerreiros do BDA. Vamos começar mais um Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Com vocês ali, uma S10 Ecotec. Sim. Um belíssimo motor flex da Chevrolet. 204 cavalos. Motor sensacional. Como eu falo para vocês, na flex aqui, esse motor é de respeito, viu? De respeito. E vocês, que eu sempre digo para vocês, que vocês aprendem sempre alguma coisa no canal, certo? Olha o que vocês vão aprender hoje. O óleo recomendado para esse motor aí. Vamos lá ver? Então vamos ver que óleo que é esse aí. Vamos lá? Afinal de contas, o que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Olha o que nós temos aqui. Repsol. Olha aí. 5W20. Impressionante, né? Olha lá. API 5W20 para motores e gasolina. Olha só. 5W20. Está vendo? É impressionante como os numificantes estão cada dia mais afinando. E esse óleo 5W20 é o recomendado para esse motor aqui. 5W20. S10 flex. 4x4. Revisão pós compra essa aqui, viu? Revisão pós compra. É de escrito nosso aqui de Sinop. Olha que beleza caminhonete. Está muito boa essa caminhonete. Está aqui ele mesmo, assada. Não é o Mr. Toyota, não. É o Mr. 4x4. Agarrado na orelha. Olha lá. Show de bola, né? O caminhonete está aí, olha. Fazendo essa revisão pós compra. Obviamente, óleo do motor e filtros é o básico na revisão pós compra. Depois temos o... O... Parte de freio, suspensão. Enfim. Vamos dar aquela revisada para ele. Revisionada, como diz o meu pai. Vamos dar uma revisionada. Para deixar no style. Olha que beleza. Está aí, olha. Peneuzada. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. O caminhonete está inteiro, hein? O caminhonete está inteira. Tem um vazamento. Eu vi aqui o disco de freio quando eu estava olhando de lá para cá. Uma mancha aqui no disco de freio. É, a partida tem que trocar, hein? Olha aí. A partida está bem fininha. Olha lá. Está vendo aí, olha. O disco rodando no meio. Partilha tem que fazer. E o disco não está muito... Católico não, tá? Não está legal não. Esse disco aqui... Está nessa mancha mais branca aqui. Sabe a impressão que me dá? Que esse disco que andou... A partida anterior andou até no ferro. Por isso que ficou mais branco aqui, olha. Bom, pode ser isso ou só uma mancha mesmo. Então, eu estou olhando aqui. Vai ter a revisão básica, né? Que é óleo e filtro. Disco. Vai ter que dar um passo. Eu trocar esse disco. Aqui a correia, a parte de correias. E, claro, o óleo do motor. 100%, né? 100%. Então, esse aqui... Quando eu falo de caminhete flex... Hoje de manhã tinha outra flex desse aí fazendo uma avaliação. De escrito também. Só que ela é 2.4, motor F2. Aquele motor herdado lá da época do Monza... Do... O que eu me lembro mais aqui? O Vectra, né, Alex? Aquele motor. Vectra. Aquele motor lá. Que até 2015, 2016, usou ele. Aí, essa caminhete aqui já tem o Ecotec. Se fosse comprar um caminhete flex, eu acho que... Essa aqui poderia balançar meu coração, né? Por mais que eu seja... Que o Dimas fale que eu sou toyoteiro. Mas, se for um caminhete flex, essa aqui é uma baita de uma pedida, viu? E com gasolina na estrada... Tem um cliente aqui que tem outro. Outros clientes nossos também têm ela. Uma dessa aqui. Ele falou que fez 8.4 na estrada. Aí você olha a nave que você está embarcado. Fazendo 8.4 com litro de gasolina. E hoje, o diesel e gasolina estão praticamente o mesmo preço. Então... E etanol tem lugares aí que estão mais caros do que a gasolina. Então, é gasolina na veia, meu amigo. E correr para o abraço. Porque, afinal de contas, no ato da compra deste... Deste... Desta caminhete. Você paga 40 mil a menos. Eu ia fazer um comentário aqui agora. Eu falei... Milionário, quer dar a capa aqui do Paralama? Mas não. É que ele tirou. Vai tirar o tanque, né, milionário? Ó. A capa está aqui, gente. Eu ia fazer esse comentário. Mas a capa dela está aqui no chão. A capa está aqui. E a milionária está tirando o tanque ali para trocar a boia. Beleza? Vai... Então, nessa pós-compra também vai ter a troca da boia. Então, vamos baixar o tanque ali. E já vamos dar aquele confere na caminhonete. Show de bola. Show de bola, não é mesmo? Quando eu baixar ela, a gente vai dar aquela olhada ali no motor. Escutar essa melodia que deve ser linda, né? Motor 2.5 deve ter uma melodia, hein? Sensacional. Sensacional. Então, é isso aí, ó. Viu? Você queria informações dessa caminhonete, como eu falei para vocês? S10 Flex. Às vezes as pessoas querem entrar no mundo da caminhonete. E ficam naquele receio de diesel e tal. Olha uma bela pedida aqui em caminhonete Flex. Mas não se esqueça. Olha o motor dela. 5W20. Lá na tampa dela está escrito. Isso eu mostro para vocês. Beleza? Enquanto isso, você vai se inscrevendo neste canal. Isso. E se inscreve agora aí. Vamos ver se a gente chega a 50 mil inscritos esse ano? Meta para esse ano, os 50 mil inscritos. E para 2022, 100 mil inscritos, hein? 2022, 100 mil inscritos, hein? Vamos fechar junto aí, galera. Vamos colar junto. Show de bola? E agora dá uma bicada no like. Bicada no like. Vejam que belíssimo exemplar de S10 Flex. Essa modelo nova aí. Vídeo duplo impacto. Fizemos da S10 Branca. Certo? Olha o milionário. Olha o milionário. Olha a categoria dele. Olha isso. Olha o protocolo águia aí. No parafuso do peito de aço. Ele lavou o peito de aço. Dá uma olhada. Lavou o peito de aço. Chegou o apresentador Rook. Apresentador MIG Rook. Você está com a camisa do Rook, hein, meu filho? Corpo do Rook? O que você está fazendo aí, mexendo no carrinho do milionário? E aí, como eu falei para vocês, é vídeo duplo impacto, certo? Olha aqui, ó. 5W20. É o óleo desta caminhonete, beleza? Essa caminhonete aqui, 5W20. Show de bola? Também 4x4. Pensa numa caminhonete boa. Filtro de combustível foi trocado. Aqui está fazendo a revisão do protocolo águia. Né, apresentador? Guerreiros, eu quero falar para vocês o seguinte. Hoje em dia, as caminhonetes estão de qualidade, hein? Por que, Netão? Olha isso aqui. 60 mil quilômetros. Somente óleo e filtro. Higienização do ar funcionado e revisão águia. Revisão águia. É isso que eu apresento para vocês aqui. Dentro do protocolo águia, beleza? Essa é a revisão águia. E como aquela revisão, aquele vídeo da branquinha ficou... Eu não captei o serviço. Esse aqui eu cheguei na metade. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou juntar os dois vídeos. E vou fazer um. Beleza? Com duas caminhonetes S10 Flex. Uma branca e uma prata. Em belíssimo estado de conservação. E duas belíssimas caminhonetes. Flex. Show de bola? Olha a Nilde. A Nilde escondeu. Olha aí o milionário. Agarrado na orelha. Já soltou o óleo. Como vocês viram na nota. Vai o B12. B12 Premium. Pacote de aditivos, mas condicionador de metais. Fala aí. Olha o bardal. Fala aí. Tudo anda bem com o bardal. Olha aí. Tudo anda bem com o bardal. Tudo anda bem com o bardal. Então guerreiros. Olha só. Com 60 mil o caminhonete está... Não tem nada. Vocês viram milionário? Zero. 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 Com 60 mil o caminhonete está zero. Vocês estão acompanhando aí. A gente olha. Não tem bucha. Não tem folga de bucha. De pivô. Não tem folga de nada. Impressionante. Você não quer tirar um pouco desse óleo do dianteiro aqui? Por cima para a gente ver? Tá. Vamos tirar aí. Vamos aproveitar essa caminhonete aqui. Com 60 mil. Vamos tirar o óleo desse para a gente ver aqui. Vamos tirar por cima. Para a gente ver como é que está o estado desse óleo aí. Beleza? Vamos lá então. Agarrado na orelha. O milionário já removeu o bujão superior aqui. Vamos acompanhar com ele para a gente ver o nível. Olha lá. O nível não. Ver o estado do óleo. Olha aí. Nesse caso aqui. Espera aí. Se eu focar aqui. Ele não quer focar. Baixa um pouquinho. Aí. Ó. Limpinho. Está vendo? Limpinho. Olha lá. Então nessa. Nessa. Essa flex aqui. Vamos dizer o seguinte. Toda caminhonete flex. Geralmente. Geralmente. Grosso modo. Ela. É de uso mais. Mais urbano. Não é tão. Não. Não é tão. Uso militar. Então as caminhonetes talvez não dão nesses. Nesses lugares fora de estrada. Como essa caminhonete é o primeiro serviço dela após a fase de revisões de garantia. Essa é a primeira fora da garantia. Eu vou ver com a proprietária. Uma senhora. Se ela vai fazer essa troca de óleo diferencial. Como é que foi feito. A gente acompanhar. Beleza? Mas por enquanto ela pediu fazer a troca de óleo e filtro do motor. Show de bola? Mas nessa aí o diferencial está ok. Olha o apresentador. O apresentador. Incrível. Mighook. Olha aí. Rapaz. Como eu digo para vocês. Essas caminhonetes. Todas. Todas estão muito bem servidas. Protocolo Águia. Capa do motor lavada. Longemento do filtro de ar. Filtro de ar novo. Como eu falei para vocês. Olha o 5W20. Beleza? Olha lá. Onde agarrou o. Olha lá. Onde agarrou o cabo do microfone. Então você vai comprar o microfone? Eu falei. Vou. Eu tenho que comprar esse microfone sem fio. O problema é que eu não achei ainda o microfone que vai dar aqui. Tem o tal de uma entrada P2, P3 aí. E eu não estou entendendo direito. Beleza? Olha só. Baba de água aqui na fechadura. E aqui o milionário. Ele tirou o banco fora para tirar uma folga do banco. Cadê ele? Aqui. Ele aqui. Olha ele acabando de montar o banco. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha ele. Acabando de montar o banco. Tinha uma folga no banco. O único conveniente passado pela cliente era uma folga no banco. E essa capa estava solta? Aí essa capa estava solta? Aí você prendeu a capa aqui, milionário? Ei, milionário. Olha aí. Revisão protocolo águia. Entendeu? A gente trabalha dessa maneira. Você vem trocar o óleo e relata para nós esse tipo de inconveniente. Banco frouxo, capa solta, freio. E aí dentro do protocolo águia, da revisão águia, a gente corrige tudo isso aí. Já está incluído o pacote. Ah não. Seria é claro que parta para um serviço de troca de pastilha, de troca de amortecedor, de troca de retentor, que demande uma mão de obra. Mas esses, digamos, esses ajustes, esses reapertos, isso é incluído na nossa revisão. Show de bola? Como eu disse para vocês, o famoso 2.5 Ecotec da Chevrolet é um motor com 204 cavalos. Ótimo motor. Ótimo. E o consumo? Pelo que o pessoal relata, o consumo dele está satisfatório. Beleza? Olha que frentona também. Os chevrolistas devem ficar impossíveis eu falando de Chevrolet assim, né? Não se esqueçam. Esse aqui vai ser um vídeo duplo impacto, gravado em dois dias diferentes, para complementar um vídeo e complementar o outro. Show? E eu acredito que o final vai ser o da Railux Branca. Vai ficar no meio entre as duas. Beleza? Então é isso aí. Olha o apresentador. Olha o apresentador. Olha o apresentador. aqui sentado na caminhonete. Olha que beleza. E olha aqui minha mão. Como que você sujou sua mão assim? Com o carrinho. Olha lá, o carrinho. Ah, você estava deitado aqui na esteira, né? Tá certo. Olha lá. O apresentador está ali, fiscalizando. Ficou bom o serviço? Então é isso aí. Guerreiros do BDA. Vamos escutar essa melodia, esse motorzão aí. Eu também gostei de BDA. Você gostou? Porque eu sempre gostei. Eu gostei. Vamos abrir o capu aqui? Vamos. Levanta o capu pra mim aqui. Fazendo um favor, Mídias. Vamos ver se eu levanto com a mão só. Vamos ver os vídeos pro Mídias. Essas fotos que tem no canal aí, algumas fotos, é o Mídias que cria, tá? Cartão, cartão da oficina ele que faz. Dá uma partida pra mim lá. E dá umas aceleradas. Quando eu falar, acelera. Vamos escutar a melodia. Isso. Vamos escutar a melodia do motorzão 2.5 EcoBoost. Opa, apacapim do meu sonho. Galera. É muita melodia, né? Esses motorzão, ciclo-octo, desse tamanhão aí, certo? Tem aqui. O que você falou? Os caminete tem lava daqui do espelho? Tem. Ah, eu quero ver. Vai lá. Lavar? É. Não, tem que lavar no posto isso aí. É outra coisa. Não é lavando, é polindo. Isso. Vamos lá, então? Encerramos. Encerramos a participação dessa Hilux prata, essa S10 prata. Essa S10 prata. E vamos encerrar o vídeo com o final da Hilux branca. Sim. Que começou este vídeo. Show de bola? Sim, e também com a Hilux Caminete Vermelha bem suja. Tá certo. Hoje a Hilux Vermelha tá aí. Ele falou que tava incrivelmente suja. Beleza. Guerreiros do BDA, a S10 terminou o serviço. Hoje foi um dia de correria santa. Tive que fazer serviços externos, visitar clientes e algumas coisas. Então, o serviço tá pronto. Mas como eu não sei acompanhado no início, foi a troca da boia. A partilha foi trocada. Olha o protocolo AG. Que beleza, né? Limpinho aqui. O filtro de ar. Show, né? O filtro de ar. E como eu mostrei pra vocês também no começo do vídeo, olha isso aqui, ó. 5W20. Beleza? 5W20. Show de bola, não é mesmo? Então, esse é o óleo novo da S10. Olha que caminhonetona bonita, rapaz. Bonita. Nosso inscrito tá de parabéns com ela, viu? Ó, fazendo a higienização do ar. Certo. Olha que beleza aqui. Ó o painel. Vamos lá do outro lado pra gente ver o painel. Show de bola, hein, moçada? Como eu falei pra vocês, se fosse caminhonete flex, eu pensaria seriamente numa S10. Olha que caminhonete bonita. Como eu falei pra vocês, olha que show de bola essa caminhonete. Sensacional, né? A frente dela também, essa frente é imponente. Linda. Essa frente aqui, ó. Eu acho mais bonita essa frente do que a da frente da nova, inclusive. Olha que frente. Olha aí. Show de bola. Essa grade anteira imensa, cromada assim. Show de bola. Falando nisso, olha aqui. Bateria acedelco, tá vendo? Como eu falei pra vocês um dia. Marca boa de bateria e marca de pneu e marca de pneu e marca de pneu e de bateria indica que o dono anterior é caprichoso. Portanto, você pode comprar carro dessa maneira, beleza? VVTI. Olha aí. Este cabo. VVTI. Direct Injection. Não, VVT, né? VVT é do Corolla. Não é o VVT. É o comando variável, né? Ó, não tem correnta dentada. Corrente de comando. Motor de alumínio. Motor moderno, viu? Motor moderno aqui. Flex. VS10. Chevrolet. Tá de parabéns com esse motor aí, viu? E como eu tava falando, né? A gente ia... Estar o interior dela. Tá fazendo a indenização... Vamos rapidinho aqui, ó. Né? Tão, quilometragem. 57.728. Beleza? Câmbio automático. A tração liga aqui, ó. A tração você liga aqui. 4x4, 4x2. Câmbio automático. Os comandos de som do volante. Toda vez que der essas giradas, amassado, sabe? É o cabo que prendeu em algum lugar, beleza? Desculpa aí. Vou comprar esse... Providenciar logo esse... Microfone. Eu não tô sabendo qual comprar por causa da entrada. E olha o espaço do banco traseiro aqui. Olha só que beleza o espaço do banco traseiro. Impressionante, né? Muito bem, moçada. Ou melhor, muito bem, Guerreiros do BDA S10. Show de bola, hein? Show de bola essa camionete. Que ano que ela é, né, Tão? Vamos comprar o... Vamos ver o ano dela certinho aqui pra falar pra vocês. 2018. Beleza, né? E tá isso aí. A pastilha foi trocada. Feito o protocolo Águia. O freio Eugênio... O disco de freio, o Eugênio olhou. Examinou. O milionário olhou e examinou. Falou que tá tranquilo. Aquela mancha branca lá. Tava lisinha. Deixa eu desgastar mais, vamos dizer assim. Pode andar mais um pouco. Beleza? Pode andar mais. Na camionete. No começo do vídeo eu falei que era 4x2, né? Já paguei isso aí, né? Ó, 4x4. Tá até escrito aqui, ó. Show de bola, né? Essa camionete aqui. Motor muito bom. Moderno. Óleo específico. Não se esqueça, hein? 5W20. Como cometeu, os lubrificantes estão afinando. Para melhorar a economia. Porque se o óleo for mais fino, aí fica mais... O motor força menos. Então a economia de combustível, polui menos. Enfim, todas essas exigências ambientais. E que o público exige, né? Afinal de contas, a economia... O consumo de combustível tem que ser no controle. Certo, galera? É isso aí. Foi um vídeo mais rápido aqui do que eu previsto. Como eu escrevi para vocês, eu já estava fazendo alguns corres, como a gente chama aqui. Na correria santa. Mas está pronto aí. Show de bola? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Da manutenção automotiva? Então você tem que se inscrever nesse canal. Sim, você precisa se inscrever nesse canal. É aqui que você fica sabendo de tudo. Portanto, não perca mais tempo. Se inscreve no canal aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.